Eles desenvolvem em todas as etapas até materializar o projeto na impressora 3D. É assim o trabalho dos alunos que usam o FabLab no Centro de Inovação e Empreendedorismo da FTECH. A ideia foi baseada na proposta que foi nos passada no currículo, no caso dessa cadeira do semestre, para projetar produtos que fossem inclusivos. A disciplina se chama Projeto de Produto 3. Os alunos já estão na fase de finalização do curso e o valor que ela traz, eu tento englobar projetos de produto em softwares como Solidworks, Rhinoceros e também após a modelagem passar para a renderização, que seria em softwares como o 3D Studio, o Quixote, um software que eles estão utilizando agora. E após isso a gente também trabalha com a prototipagem e a impressão 3D. Seria o Projeto 3, seria o projeto final, onde eles desenvolvem, fazem a renderização e depois também a prototipação, todas as etapas de um projeto. A vantagem seria sair da parte virtual para o modelo físico e eles podem fazer testes, no momento que eles têm acesso ao projeto físico, eles conseguem mudar o material, conseguem melhorar aquele projeto e ver, às vezes, alguns erros de projeto que tu não consegue ver somente no computador. Tu consegue fazer testes, às vezes testes até com usuários, dependendo do tamanho que for o projeto. Isso é o mais importante para o aprendizado? É extremamente importante para o aprendizado, pois eles conseguem já ter um vínculo, começar a entender como funciona o mercado de trabalho, que numa empresa tu vai projetar e tu vai ter que logo mandar para a projetação. E, às vezes, tu é responsável, assim, pelo projeto, né, que tem um grande porte e tem um limite de erros ali pequeno. Então, tu já tem que pensar assim, ó, eu tenho que fazer um projeto bem acabado, já pensando no protótipo dele, para depois a comercialização, né. O que que tu tá achando de ter essa disciplina em um ambiente como esse? A gente consegue fazer o produto, né, a gente consegue acabar ele não só, hoje, não só a faculdade, mas o mercado pede que a gente construa o nosso projeto e entregue para que a pessoa, não precisa ser no tamanho 100%, né, mas que a pessoa consiga tocar, para que a gente, por exemplo, consiga ir para uma rodada de negócios e mostrar para a pessoa, ó, esse aqui é o nosso projeto. E no espaço curto a pessoa consiga entender, além da apresentação, o que que a gente tá propondo. Essa cadeira, o projeto dela, como pode ver na imagem, ela tem uma sustentação para as costas. Essa sustentação faz com que a pessoa que passa o dia inteiro, que se obriga, né, a passar a boa parte do dia, pelo menos umas 8 horas, 10 horas por dia sentado para fazer qualquer tipo de atividade, num momento, por exemplo, de uma pessoa que esteja com uma deficiência permanente, tanto que uma pessoa que não esteja com uma deficiência permanente, como eu falei, uma perna quebrada, um tornozelo, faz com que as costas continuem de uma posição correta, o que ela sustenta todo o tronco da pessoa até o pescoço. Diferente do que as cadeiras de roda hoje propõem, que é de sustentar apenas a parte lombar e um pouco acima, cerca de 15 até 20 centímetros acima. Principalmente por questão de muitas crianças, não tem uma ergonomia correta para a cadeira de rodas. E isso que eu propus no meu projeto, que fosse feito para que atingisse uma grande gama de idades, faixetárias, idades e tamanhos. Eu fiz o meu projeto baseado na pessoa com cadeirante, um guarda-chuva para ela. Eu pesquisei um produto que ela fazia falta na vida dela, e ela me falou que gosta de sair, só que em dia de chuva ela não consegue. Então eu pensei, ah, por que não fazer um guarda-chuva? Só é virado, só está aqui para poder imprimir, né? Daí aqui tem as hastes que vão na cadeira, daí ele só fica virado para cá. E protege a pessoa, e aquele, como se fosse um carrinho de bebê, que vai para trás, assim. Aí aqui, essa partezinha aqui, ela se encaixa aqui, tem um furo aqui, e essa parte aqui, então, vai na parte que empurra a cadeira de rodas. E essa parte aqui, então, é o mesmo material do guarda-chuva. O interessante do projeto é mostrar para as pessoas que vão utilizar, que poderiam utilizar, que existem diferentes produtos, diferentes composições de materiais, que podem ser muito úteis para ele, para que eles também possam cobrar, né? Isso futuramente, que as empresas façam renovações para que a vida deles fique mais fácil. Obrigado. Obrigado.